Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, senador. É um prazer estar aqui podendo participar dessa comissão e poder dar um pouco da nossa visão de como que esse setor se organiza no Brasil. Em meu nome, eu queria pedir desculpas pela ausência do presidente da ANAP, que por motivos familiares não pôde estar presente aqui hoje. E antes da gente chegar no final sobre a posição nossa, eu queria passar para os senhores um pouco da radiografia do setor de hospitais no Brasil hoje, que acho que alguns números são interessantes para a gente sedimentar o conhecimento. O Brasil possui hoje 450 mil leitos de hospitais públicos e privados. Desses, 64% são privados e 36% são públicos. Nos últimos cinco anos, o Brasil perdeu 18.322 leitos hospitalares, principalmente no setor privado, por motivos diversos. Falta de financiamento, problemas de escala, alguma das coisas que a gente vai discutir um pouco para frente. Ao mesmo tempo em que a gente perde leitos, a demanda cresce. O setor suplementar de saúde, e aqui o Bruno vai poder ratificar esses números, cresceu uma taxa média de 4,1% nos últimos cinco anos e agregou 8 milhões de novos usuários nos últimos cinco anos. Foram 6,3 milhões de internações no setor privado no ano passado, e chegamos a quase 48 milhões de usuários, praticamente 25% da população brasileira. Muito relacionada à taxa de desemprego, muito baixa, e faz com que as empresas deem esse benefício aos seus empregados. Ao mesmo tempo, a população brasileira, como todas as outras, está envelhecendo. Isso também cria demandas novas que pressionam o setor de saúde, suplementar e o setor de pública. E também a fenomenal migração de renda que nós assistimos no Brasil nos últimos anos, que fez com 47 milhões de pessoas saíssem das classes baixa e muito baixa para a classe média, aumentando a demanda por planos individuais de saúde. Então, diminuição o número de leitos, aumento da demanda. Na área hospitalar, ao contrário de outros setores da cadeia de saúde, ainda uma área muito fragmentada. O Brasil tem mais de 6 mil hospitais hoje, com uma média de 70 leitos por hospital. Economicamente, para qualquer hospital público ou privado, muito difícil de você sustentar um hospital com 70 leitos. Então, este fenômeno de concentração é necessário, como foi necessário na indústria farmacêutica. Cinco indústrias no Brasil hoje detêm 50% do mercado e, na área de operadoras, cinco operadoras detêm 35% do mercado. Então, essa necessidade de escala também atingirá o segmento de hospitais e, para isso, a gente vai precisar de financiamento. Hoje, e aí falo em nome dos hospitais que a gente representa aqui, entre os hospitais ANAP com fins lucrativos, destinam 10% da sua receita bruta para fazer investimentos. Então, investimentos em expansão, investimentos em capacitação, investimentos em tecnologia, em equipamentos e o retorno sob investimento, apesar de todo esse investimento, o retorno ainda é abaixo de outros setores do segmento. A área de saúde no Brasil é uma grande empregadora. Os dados do CNES, do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, mostram quase 3 milhões de pessoas trabalhando diretamente na área de saúde. Esse número varia um pouco, conforme a fonte consultada, pode até 4 milhões de pessoas. E os hospitais privados geram hoje mais de 625 mil empregos diretos no Brasil. Com todo esse panorama, nós construímos alguns pequenos cenários sobre as necessidades de investimentos somente no setor privado para o Brasil nos próximos três anos. Se a gente pegar a taxa de crescimento do número de beneficiários do setor de saúde suplementar em 2012, que foi de 2,1%, aplicando algumas contas do tipo taxa de permanência hospitalar, taxa de ocupação de hospitais, índice de internação, esse estudo está à disposição de vocês, vou deixar. Nós precisaríamos de quase 14 mil leitos no Brasil só para atender a nova demanda do setor suplementar de saúde nos próximos três anos. Isso significa aproximadamente 60 hospitais. O investimento, tomando que 80% desses hospitais seriam para baixa e média complexidade e 20% para alta complexidade, seria da ordem de R$ 4,3 bilhões somente para atender a nova demanda do setor privado. Cenário que foi um cenário conservador, abaixo do crescimento médio que o grupo verificou nos últimos cinco anos. Se a gente considerasse a média do crescimento dos últimos cinco anos, 4,1% ao ano, seriam 23 mil novos leitos e investimentos na hora de R$ 7,3 bilhões. Isso aí sem falar da demanda que existe hoje que não é atendida, que não está medida, precisaríamos sentar para medi-la. Isso aqui é só para atender os novos usuários que entrariam nos planos no próximo tempo. O Brasil teve um crescimento de 89% do investimento estrangeiro nos últimos cinco anos. Passou de R$ 34,6 bilhões em 2007 para US$ 65,3 bilhões em 2012. Nenhum dólar desse dinheiro foi investido na área hospitalar pela proibição constitucional. Nós não defendemos que seja esta a única medida que vai nos ajudar na questão do investimento. Existem uma série de outras medidas possíveis para trazer dinheiro para esse setor, linhas de financiamento, de bancos de desenvolvimento específicas para a área, a questão fiscal, mas nós entendemos também que não há nenhuma justificativa hoje para que não haja investimento estrangeiro na área do setor de hospitais. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Daniel Coundre. E eu queria pedir à Secretaria que pegasse esse estudo, reproduzisse esse material, entregasse agora aos... É, quem tiver, na verdade, quem tiver uma apresentação aqui...